Se as emoções negativas fossem úteis ou necessárias para um menor objetivo e se constituíssem uma função de uma parte do centro emocional, cuja existência fosse real, o homem não teria chance alguma de desenvolvimento, porque nenhum desenvolvimento é possível enquanto o homem fica com suas emoções negativas. Na linguagem das escolas, existe um preceito relativo à luta contra as emoções negativas. O homem deve sacrificar seu sofrimento. Disse, dirão, haverá algo mais fácil a sacrificar? Mas, na realidade, as pessoas sacrificariam tudo exceto suas emoções negativas. Não há prazer nem gozo que o homem não esteja pronto a sacrificar por razões fúteis, mas jamais sacrificará seu sofrimento. Em certo sentido, isso se explica. Obnubilado por velha superstição, o homem espera sempre algo do sacrifício de seus prazeres, mas nada espera do sacrifício de seu sofrimento. Está cheio de ideias falsas sobre sofrimento, continua pensando que o sofrimento lhe é enviado por Deus ou por deuses para seu castigo ou sua edificação, e sentirá até medo de saber que é possível desembarassar-se tão simplesmente de seu sofrimento. O que torna essa ideia ainda mais difícil de compreender é a existência de numerosos sofrimentos, dos quais o homem não pode realmente libertar-se, sem contar os sofrimentos baseados na imaginação e aos quais não pode nem quer renunciar, tais como a ideia de injustiça e a crença na possibilidade de suprimi-la. Além disso, muitas pessoas só têm emoções negativas. Todos os seus eus são negativos. Se se tirassem delas suas emoções negativas, simplesmente desabariam e se desfariam em fumaça. O que seria de toda a nossa vida sem as emoções negativas? O que sucederia com o que chamamos arte, com o teatro, o drama, a maioria dos romances? Infelizmente, não há chance alguma de que as emoções negativas desapareçam por si mesmas. As emoções negativas só podem ser dominadas e só podem desaparecer com a ajuda das escolas, de sua ciência e de seus métodos. A luta contra as emoções negativas faz parte da disciplina das escolas. Está estreitamente ligada a todo o trabalho das escolas. Qual é, pois, a origem das emoções negativas? Dado que são artificiais, anormais e inúteis? Como não conhecemos a origem do homem, não estamos em condições de discutir essa questão. Só podemos falar das emoções negativas e de sua origem com relação a nós mesmos e a nossas vidas. Por exemplo, observando as crianças, podemos ver como as emoções negativas lhes são ensinadas e como as aprendem sozinhas, imitando os adultos e as crianças mais velhas. Se desde os primeiros dias de vida, uma criança pudesse ser rodeada de pessoas que não tivessem emoções negativas, provavelmente não teria nenhuma ou teria tão poucas que poderiam ser facilmente dominadas por meio de uma educação correta. Mas na vida atual, é bem diferente e graças a todos os exemplos que pode ver e ouvir, graças às leituras, ao cinema, etc., uma criança de 10 anos já conhece toda a gama de emoções negativas e pode imaginá-las, reproduzi-las e identificar-se com elas tão bem quanto um adulto. Nos adultos, as emoções negativas são mantidas pela literatura e pela arte, que sem cessar, as justificam e as glorificam, bem como pela justificação pessoal e pela indulgência que tem por si mesmos. Até quando estamos fartos dessas emoções negativas, não cremos que nos seja possível livrar-nos completamente delas. Na realidade, temos muito mais poder do que pensamos sobre as emoções negativas, sobretudo a partir do momento em que sabemos o quanto são perigosas e como é urgente lutar contra elas. Mas encontramos demasiadas desculpas para elas e nadamos no oceano do egoísmo ou da autocompaixão, segundo o caso, descobrindo faltas em toda parte, salvo em nós. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto, para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.